E aí está, senador eleito que não vai assumir, deputado federal que tem processos há mais de 40 anos, 30 e tantas condenações, nenhuma em caráter definitivo, porque em caráter definitivo são ladrão de galinha, porque quem tem dinheiro e pega um bom advogado, nunca é condenado em caráter definitivo. Mas esses deputados não vão assumir. Porque a lei da OAP, o trabalho de essa CNBB, surpreendendo a tudo e a todos, foi aprovada. Por isso, presidente, não incha muito o peito e não fique muito satisfeito dizendo que maravilha, etapa cumprida, já fiz o que tinha que fazer. Vossa Excelência recém vai começar. Porque agora é que vem a caminhada. Aquele debate que Vossa Excelência iniciou ontem lá na OAB, agora vai começar. E Vossa Excelência tem que levar adiante. E a OAB tem que levar adiante. Veja como era fácil lá. Lá eu até disse na hora, olha, pode ser qualquer solução que vocês escolherem, pode ser até a Boliviana me serve, porque é boa. Porque lá naquela hora do debate, o debate era do que era melhor. Mas não é na hora de qual é os interesses, o meu, o dele, tira, esconde. Mas vocês podem conseguir. O Brasil chegou nessa etapa. Minha querida presidente Dilma. Vossa Excelência se prepara para assumir. Tenho rezado muito por Vossa Excelência. Quando eu vejo a movimentação da classe política, eu me apavoro. Eu não vejo ninguém querendo escolher o melhor ministro para a educação. Ninguém querendo escolher o que é mais competente para mim nas energias. E cada um querendo a sua parte. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é teu, esse é aquilo, esse é da tua vó. Vossa Excelência tem que ter muita autoridade para se impor. Deve ter muita autoridade para se impor. E eu acho um escândalo o que fazem alguns partidos políticos querendo fazer a chantagem em nome da governabilidade. Não. Claro que os partidos políticos têm direito aos seus cargos, têm direito às nomeações e tudo mais. Agora, fundo de pensão não é para ser dado para partido político. é para ser dado para gente técnica que esteja longe dos partidos políticos. O senhor Vumero, no governo de Vossa Excelência, Dio. Aquela advogada que apareceu na comissão de permuta de governo e que foi ver, estava lá, no escândalo não sei de mais o que, como é que ela foi parar? Até agora ninguém soube explicar. Uma pergunta, pergunta para o senhor, como é que foi? Não sei. O serviço secreto? Não sei, ninguém sabia. Mas como é que ela foi parar lá?